Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, começando aqui um novo servidorzinho insano, né? Bem nascido novamente galera, aqui do lado de Abandonete, tá tropa? Lembrando que isso aqui não é um servidor oficial, tá? Quer dizer, não é um servidor oficial, não é um servidor padrão, tá tropa? Isso aqui é um servidor Bloch, tá bom? Bom, vamos começar a fazer sala de novo galera, no comecinho. Eu vou ter até que mudar o modelo do meu carro, tropa? Pra ficar um pouco mais barato pra fabricar, né? Ou então eu vou mexer na outra conta, tropa? Pra poder fazer um carro que fique o mais barato possível aí, tropa? Pra poder a gente já começar a raidar com o carro no início do servidor, né? Então antes galera, como eu fazia, eu entrava no servidor e ia farmar peça, né tropa? Na rua. Porém agora galera, dá pra você fazer a mesma coisa, farmar peça na rua, aprender a bomba a hora, avançar a bancada. Só que o problema galera, é que depois você vai ter que levar as bombas na hora do raio, né tropa? Não dá mais pra você ficar dando liberação, procurando base pra raidar. Então agora tropa, o que você precisa, se você quiser raidar no início do servidor, é você precisar de uma arma, pode ser até mesmo uma SMG, porque no início do servidor quase ninguém vai ter, praticamente ninguém vai ter uma arma boa. O máximo que vai ter uma uso, né tropa? Porque a SMG é até melhor do que ela. E uma roupa, pelo menos uma roupa full osso, né tropa? Sem roupa de couro, pelo amor de Deus, né platinões? Aqui lá não serve pra nada aquela porcaria. O nesse caso então galera, na rua, pra você farmar peça é melhor, tá? Agora nas salas de cartão, galera, pra você farmar as peças que você precisa, tipo engrenagem, chapa, corpo de carro, essas coisas que você precisa pra fazer o carro tropa, nas salas você vai conseguir isso muito mais rápido, tá? Portanto vai ser isso que nós vamos fazer então tropa. Vamos começar a farmar a sala, no início do servidor, vamos aprender a bancada, avançar a bancada, estudar a bomba óleo, e aí a gente vai começar a fazer o nosso carro também, né tropa? E aí a gente vai começar a raidar do mesmo jeito, tá bom? As peças dá pra gente conseguir muito rápido de qualquer forma tropa, por causa que eu vou guardar as peças somente do planador e também de fazer o carro, tá tropa? E aí o resto eu vou triturar tudo, tá? Então de qualquer forma eu vou conseguir as peças bem rápido. Consegui a resistência aqui, deu certo? Aqui geralmente você acha o cartão, mas não acha a resistência tropa, ou então você vem aqui e pega a resistência, mas você... Ixi, nossa, olha o boot aqui ó, dessa vez ele tá aqui tropa, ferrou. Acelera bem, acelera, acelera. Ah, outra coisa também né galera, agora depois da atualização, como vocês viram no vídeo anterior, as bombas, a parede de titânico agora foi diminuída a vida dela né tropa, mas somente a parede né, a porta continuou da mesma forma. Opa, um cutelo, boa, não vou precisar farmar com o meu cutelo né tropa. Ó, bota de osso já. Tinha uma doze ali, eu deixei pra trás né, enfim, agora já era, não vou voltar também mais não. Bom, vamos, tô com o cartão verde e azul agora, eu acho que vou lá na Bill. É tropa, vou na Bill Resert agora. Ó o Platino aqui ó, vem Platino, vem, tomou 39. Vem cá sua bosta, vem. Vem Platino, vem, tomou, tome, toma. Briga de cego, vem aqui Platino, espera aí que eu só vou colocar meu oxe aqui, como eu morrer com a bosta. Platino respeitou também. Phase, fase, Platino vai fazer o que Platinovski? Ó, duas engrenagens. Já ajudou Platinovski. Eu preciso de 31 tropa, meu carro é muito caro pra fabricar em questão de engrenagem galera. É 30, ixi, não tem máscara. Carambolas. Mas eu vou fazer todas as salas de qualquer forma galera. Vou fazer a sala sem máscara mesmo. Olha aí ó, mais uma, mais chapa e também uma seringa né tropa. Turacano, mola, corpo de seringa também. Seringa, nunca vi isso, a seringa usar combustível pra fabricar seringa tropa, imagina. Você vai injetar uma seringa ali pra você curar a vida e você vai tá injetando combustível. O personagem devia correr mais rápido né, quando acontece isso né não tropa. E eu acho que o personagem devia acelerar, dobrar a velocidade dele quando você usa seringa. E já que usa combustível, Platino, já bebeu combustível hoje Platinovski? Cabe amarelo Platino. Já foi tentar vender seus peixes hoje e não conseguiu Platinovski. Né galera, infelizmente depois de atualizar, ó, vai repetir o ar de osso. Infelizmente depois de atualização tiraram né tropa, eu acho que tava muito apelão também isso daí né. Mas eu acho que não deveria ter tirado não galera. Porque não tava tão apelão assim tropa, tava legal que você juntava muita peça e tudo. Porém tropa, você só conseguiu fazer aquelas coisas lá nas redes, aqueles trem no nível 10 né. Então obrigava os personagens, todo mundo a farmar pra subir level né tropa. E acabava que no início do servidor ali você conseguia muita trocação né. Mas enfim né tropa, o Leste tem que fazer uma cagada né. Mas na minha opinião eu acho que não precisava tirar isso daí não tropa. Não tava fazendo muita diferença assim de desvantagem pra ninguém né. Sem falar que qualquer um poderia fazer isso né. E também dava aquela briga né galera, de aquário né. Ó beleza. Eu achei até legal tropa, tinha um aquário, agora você ia raidar as bases. Tinha um aquário gigantesco em cima da base. Nossa tô com 77 de radiação já. Meu Deus do céu, acelera bem. Eu não vou fazer a sala roxa ainda tropa. Eu fui lá fora e já esperei a radiação acabar. E voltei não, mas já tô com 40 de novo ó. E agora que na B, a sala é longe né tropa. Nossa, não vem uma arma galera. Meu Deus do céu. Mas pelo menos eu tenho munição de 12 né. Essa 12 aqui é apelona pra caramba. Ó mais munição de 12. Pernei, é, bota de osso de novo. Não precisa da perneira de osso galera. Pra ficar foda aí, já dá pra começar até raidar. Ah, minha outra conta galera, já tá farmando tá. Já deixei minha outra conta no farm automático lá onde eu vou fazer a base. E ela tá no farm automático, farmando chufur, carvão, pedra e ferro. Tá bom tropa? Não, não veio uma arma galera, na caixa de arma. Meu Deus do céu. Ele era bem. Olha, eu vim aqui na bomb chute. Nossa, olha que leg, meu Deus do céu. Você vai olhar o repórter e fica travado no ar galera. Já ninguém fez aqui ainda, beleza. Tomara que seja a sala azul né galera, não seja a sala roxa né. Ó, veio uma forja no boot. O que aconteceu isso comigo tropa? Ah não, já peguei uma vez sim. Galera, lembrando também ó, segunda-feira vai ter live normal tá tropa? De segunda a sexta, tá bom? Então já se inscreve no canal bem. Se você não for inscrito no canal de lives também, já se inscreve lá tá bom? Ah galera, e também recebi um e-mail tropa. De uma plataforma de lives tá galera, pra fazer contrato tá, esse tipo de coisa. Mas enfim tropa, eu não posso falar pra vocês o nome por enquanto, até assinar o contrato. Se eu vou até resolver se eu vou assinar o contrato ou não. E aí a gente vê tá galera, talvez eu possa mudar aí o local de fazer base tá bom? O local de fazer live. Porém eu vou continuar fazendo no YouTube tá galera, eu vou... Só ter uma plataforma fixa né, pra fazer live tá bom? Porque o Alpha também precisa jogar, mas nem de graça também né, pra gente. Porque o Alpha também precisa ganhar um Gainerinho. E olha o Gainerinho, Platin! E com esse dinheiro né Platinova, você quer ir sortear planador pra vocês, é conta né, com planador. Que é mais fácil né galera, você criar uma conta na hora de comprar um planador né, porque daí fica bem mais baratinho. Dá pra você pegar aquele dobro de cheat lá né. Pra isso eles podiam resetar aqui lá pelo menos uma vez no... Nossa, mas vocês resetaram uma vez por mês e nunca mais vem dinheiro. Porque aí todo mundo vai esperar um mês passar pra poder comprar alguma coisa né tropa. Mas pelo menos uma vez, quando dá essas grandes atualizações... Olha a perneira de osso, graças a Deus. É pelo menos uma vez na vida, eles têm que atualizar aqui lá galera, pra você pegar de novo o dobro de ponto né, de cheat na verdade. Quando você vai recarregar né. Ali você recarrega só uma vez e acabou, você nunca mais consegue. Esse aqui, deixa eu jogar fora. Essa é a quarta, também vou jogar fora esse porcaria. Não dá pra vender mais nada mesmo, isso deixa. Eu não vou ficar farmando peixe pra poder, pescando peixe pra poder fritar. Tem os servinho ali né, os jogadores de free fire, tem os paivão selvagem. Tem várias coisas que dá pra você matar. Ah não galera, é sala roxa. Ah, ferrou, vamos triturar essas coisas aqui rapidinho. Já vamos lá fazer a base então. Tá bom, nós já sabemos então, olha o Platino aqui ó. Vem pra cima, vem hein, tome. Você morreu não é? Toma, morreu a bota, pô. Tinha respeito ó, foi bem. Obrigado pela bandagem, tava precisando. E tem base ali na frente já galera. Tá, isso aqui eu vou pegar as roupas também pra poder triturar. Eu tô com a mochila já, fuja também né, galera. Eu tenho que ir lá triturar aqui na trade zone mesmo. Eu ainda não fiz a base, eu tô esperando a outra conta terminar de farmar lá um pouco. Pra poder chegar na base já né galera, colocar a base no chão e já upar ela pelo menos pra pedra né. Ó o Platino aqui ó. O que é isso? Vai do Uzi? Ai meu Deus, é Uzi? Socorro! Acerra a garrafa, tomou 36, meu Deus, morre! 23? Que morreu com a bosta, meu Deus, eu matei o cara com a Uzi. E ó o Uzi, o rebote vai me matar, quer ver? Vai pegar a Uzi, pega a Uzi, meu Deus. Ih, não tem espaço, meu Deus. Ferrou, socorro! Socorro! Platino! Acelera, nossa, se esse cara me matar com essa pistola aí, aí eu vou ficar puto, troca. Ai, coloca esse treco aí, pronto, agora já era. Tome, na testa, 81, ali ó, pronto, 81. Agora se ficou bem melhor. Nossa, mais um tiro que esse cara me der, você me matava, galera. Aí vocês me... Ih, ó, o cara de 12 agora. Ferrou, se ele ia acertar um tiro desse, já era. Atira, pelo amor de Deus, se morreu com a bosta. Platino, respeito ao alfa, meu Deus. Meu Deus do céu, galera, se esse cara me mata com... Olha, de 12, acabou a munição? Acabou. Se esse cara me mata, galera, com essa Uzi, quer dizer, com essa pistola, aí eu ia ficar bravo. Eu já peguei tudo. Tinha cartão azul aqui, galera. Eu já peguei cartão azul, 12. Bastante munição de SMG. O que mais tem aqui? Ó o aquário. É o outro cartão azul. Beleza. Ó, os placentas chamando o alfa de Harklin na rodada de guerra. Cadê? Beleza, aqui não tem mais nada. A máscara, eu tinha que pegar a máscara, mas não tem espaço pra nada, né, tropa? Resistência, não posso jogar fora, que é a outra que eu tinha perdi. Na verdade, eu joguei fora pra poder pegar mais coisa, aí eu esqueci que não tinha mais, né? Assistante, também não posso se procurar, eu tenho que pegar. E agora, 12 de dois canos, né, tropa? Essa 12 é a pelona, viu, tropa? Meu Deus do céu, essa aí é pra você trocar tiro, galera. De planador, você pula nas costas do cara. Platino, já pulou nas suas costas hoje, Platinovski. Aí você dá uma dosada na testa do Platinovski, tropa, já era. Então aqui eu já coloquei minha base no chão, ó. Cadê a outra conta? A outra conta tá aqui do lado já, galera, farmando. Bom, já vou pegar as pedras, vou começar a upar isso aqui tudo já. Aqui é o servidor Bloor, né, então pra você farmar peça, farmar sufurça, as coisas é muito rápido, ó. Aí, eu já tenho as peças pra você avançar a bancada e também pra estudar a bomba óleo, né? Aí, ó, 628 peças sobrou. Isso só farmando rua, né, farmando... É, farmando rua e também farmando sala, né, tropa? E prontinho, tropa, já avançamos a bancada, estudamos a bomba óleo. E agora vamos fazer o nosso carro e se preparar pro nosso primeiro raid, né, bem? Então é isso lá pro vídeo, vai ficando por aqui, se inscreve no canal, valeu e... Foi! Amanhã tem mais!